E aí Por lá no Mercado Lala aqui Por favor, bora Botão cinto Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pelo canal Rapaziada, hoje a gente vai fazer um mega de um almoço pros meus amigos Vou lá agora no Mercado comprar alguns ingredientes que estão faltando Eu vou fazer uma surpresa pra eles Vou fazer uma mega de uma macarronada Da hora, velho Tô colando agora aqui no Mercado E tchau, obrigado, mano Vamos acelerar aqui a Brutus então O camalete é forte demais, velho É muito boa, muito top Os moleques ficaram gravando enquanto eu vou fazer toda a correria, né mano? Correria da comida Agora são meio dia e um Ó, tá em cima do almoço já, velho Tá ligado? Então bora passar no Mercado Pegar os ingredientes em final Fazer essa mega macarronada Que é muito gostosa Já fiz muito isso aí no meu canal E agora eu vou fazer pros moleques experimentarem, né mano? E sempre falando que eu nunca faço nada Agora eu vou fazer uma baga de uma comida pra eles aí Que vai representar geral, né mano? No Mercado Precisamos de linguiça, velho Linguiça calabresa tem que ser, ó Ah, tá aqui, ó Linguiça calabresa Esse aqui que eu preciso, mano Bora pegar mais algumas coisas Bom, família Saindo do mercado agora Comprei ali alguns ingredientes finais que faltavam Já estão ali Refresinho que também vai a galera, né? E agora bora lá pra casa então Pra gente fazer esse mega desse almoço, velho Cara, é muito bom, muito gostoso, sabe? Já fiz isso várias vezes aqui no meu canal Quem é mais antigo é acostumado Que eu faço esse tipo de conteúdo aqui no meu canal Só que eu faço no mato Só que como hoje a gente tá na casa, velho Então nada melhor do que a gente fazer pra todo mundo, né? Já deixei já a calabresa toda cortadinha É pra ser mais rápido pro vídeo, né, mano? Calabresa então Os molhinhos de tomate Isso aqui é o final Isso aqui é o macarrão Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou botar a água aqui, ó Do macarrão Enquanto eu já vou encontrando uma outra panela aqui, velho Pra fazer o creme Da água Tá só uma lavadinha aqui Mano, fica da hora Olha, velho Muito bom isso aqui, velho Mano, tem que ver se o torte... Tem os bagulho, velho Isso aqui E aí, mano? Oi, e aí? Suave? Vai sair o rango ou não? Vai, mano Vai ser o rango da hora aqui Gostoso, mano Não, mano Tá isso fora, velho Cara, por que que é essa bagunça aqui? Tira a mão daqui, cara Tava babado tua mão Que bom isso aqui, velho É bom demais Não, isso aí é... Calabresa, mano É frango? Ó Esse aqui é o panelão de água Gás de jacaré Que eu boto aqui Esse outro panelão Ô, pescador Fala comigo pra esse gato, mano Ué, eu tô cozinhando, velho Quando eu tô cozinhando eu não gosto Precisa de sal Não pode comer sal daqui, hein? Não pode, mano Cadê o sal? Aqui, ó Pega aí pra mim Aqui, ó Só não passa a mão no sal, velho Não Mano, tá bom essa, cara Essa linguiça Ah, aqui é caprichado Ó Fazer aqui, ó Todo molho Nossa, estourou bem mesmo Você tá fazendo por que tu quer Ou te obrigaram a fazer? Não, fazendo por que eu quero, mano Nossa Porque se eu for fazer de boa vontade Eu não quero mesmo Não, não, eu não tô fazendo de boa vontade Tô fazendo de boa vontade Só que o problema é que Sim, só que sabe como é que funciona, ô É Mas sabe como é que funciona o processo? É Enquanto um cozinha, outro sai da cozinha Ah É assim, mano Os moleque tão aí, ó E aí, mano, vai ser um randinho da hora aqui pra vocês, velho Oi? Vai ser um randinho da hora, mano O que que vai sair? Macarronada Mega macarronada Mano, ó Só abrir aqui essa janela Vai ser um pouco desse ar aqui, velho Ó Burra Nervosa, tá, mano? Vai botar a carne aí também? Não Macarrão na outra não vai carne, doido Como que não? Mano, eu comprei uma pepsinha gostosa, geladinha ali, ó Uma pepsinha Não, mano, carne junto não, tá louco? Não, esse daí é carne passar, velho Tá maluco É Mano, mas eu sou sincero Ó Tu quer que eu faça uma separadinha pra ti, então, assim, só um filezinho? Não, eu não quero que você faça Não, eu vou fazer um filezinho pra ti, então Imagina você fazer Essa calabresa, carminha picadinha Não, mas aí vai ser carreteiro, né? Não pode ser carreteiro, tem que ser Ah Quer que eu faça um filezinho pra ti, separado? Um filezinho assim? Não, não, pior que não Gostosinho? Não? Mais alguma coisa aqui ou não? Pode ser que então eu quero trabalhar na cozinha Só fica na cozinha que ajuda, ó Olha lá Dois pacotinhos, velho Pra todo mundo comer, velho E pronto Essa mega macarronada aí, ó Ó o creme de leite frio, velho Ui, que nojo Ih, acho que foi errado Cagou no rolê, cara Não esfrega a colher na panela, seu animal É, eu fiquei mexendo Não ficou queimado embaixo, igual tu faz Cagou no rolê todo Limpa, babinha Tá aqui do lado, limpa Ó, não deixa ele falar muito na panela Que melhor é gostoso Ó, ó, ó Olha aqui Aí Ah, eu não vou comer isso aí, gente Tá de fora É a comida de friozinho Tá feio? Tá feio? Tem que entender que tá feio? Não, ó Até lá na marinha melhor essa aqui Essa comida Pega o pratei Olha aí Mano, até comi isso mesmo Nossa, você tá com o lojinho, sério? Ah, eu vou comer um pouco de frio Ah, mas hoje o pescador Mano, mega de uma macarronada, velho Que que deu isso aí? Eu sou sincero, né? Tá, sincero, vai Fala Ficou ruim, já vou falar Pode colocar aí Parece que tá seguindo o presidiário Queijo galado ou pescador? Vai, come, experimenta Esqueceu do queijo galado? Vai, cara Pega a coisa ali Não, primeiro dança só Pega, cara Deixa ele dar uma bocada lá Vamos pro party Parem de desviar aí, animal Nossa, seu babão Deixa que eu boto pra ti, discursivo Deu Vai, mano, fala Tá gelado Bom? Ficou gostoso? Gostei É isso aí, mano Ficou meio torto Não gostei, mano Não, eu falei brincando Fala uma nota Uma nota Dez Dez? Ó, então ficou top, então, mano Ó Ó Comida, geralmente Nem sempre a comida é bonita Você olha o meio É, não, se tu for ver Não tá bonito Não? Não tá? Mas depende, porque tá nessa panela É Agora isso aqui Num de vidro Vai ficar maravilhoso Peraí que eu vou pegar um negócio aqui pra ti Aqui, ó Olha aqui Ó Geladinha Só tem que cuidar, mano Os copos que o torto bebe Porque Não o cara pega herpes Cheque Bora comer, mano Vem cá Vem, vem Vem, moleque Quer dizer que você não ia convidar eles Mano Da hora Gostoso, velho Deixa eu pegar aqui mais prato Tá bom Oi Até a minha alegria já Já voltou, mano Ô, que top Olha aqui Sei que tu come bem, velho Eu vou dar uma Uma caprichada aqui, ó Uhum Tu não baba nem da panela Ô, seu babão É, não Tá bom Não, mais gente quer comer Não, mais gente quer comer É, mas daí... Fiquei com essa babinha do lado, mano Cadê o... Pó, caixa de bombom, velho Nossa Se fuder se tivesse esse aqui Cadê o... Queijo ralado? Não tem? Ah, tá de sacanagem Bobby Sei que tu deve estar com fome Tu saiu aí da... Tá cadê agora, mano? Uhum Gostoso, dá pra... Comer à vontade, né? É... Nem sempre as aparências São das melhores, mano Jacky Ó Pode Eu posso comer com garfaca? Pode Não, não, mano Tá louco da hora Hum Nossa, tá gostoso Nossa O meu macarrão é bom também Mas é diferente Bom demais, velho A gente não sabe fazer Você faz macarrão com... Não sabe quando fazer? Eu sei fazer um macarrão bom pra caralho Feio pra caralho também Não é bom Mas é bom Olha o que importa Tá bom mesmo O Alex quer mais lá, ô Pagar um bom frango com carne Hum Ficou bem molhadinho Hum Não, é, mano Muito bom É, e... Aproveita Porque daqui a pouco o Jota já vai te enjalar Ele só te soltou mesmo o que eu pedi, mano Ó, seria Que bom já era Mano, quer mais um pouco? Uhum Ó, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que ele já tem outro Ó, anima, mano Tava pisando comigo, eu acho Acho que era, mano Que... Uhum Eu fico estressadão se eu não comer, mano É, né? Uhum Rapidão E assim, ó Eu realmente tinha comido pão, mano Mas pão não é... Não, pão não é comida Não, é comida, mas não é sustância, né? O ruim do cara cozinha é esse daqui, ó Que agora a louça todinha Não vai ser comigo Porque eu cozinhei Então seu cozinho Você lava É isso? Eu lavar? Seu cozinho você lava Ficou bom? Não, mas o Bob vai lavar a louça Vale, gostoso, mano Da hora, velho Parabéns Massa, né? A palestra talvez já ficou muito boa Mas, né? Toto Bom, né, Toto Mano, a nota... Sinceramente Sincero? Eu sei cozinhar Nota 5 Sério, mano Eu acho que tu... Eu acho que tu ficou com ciúme Não, mas acho que tu ficou com ciúme, velho A calabresa era pra ser cortada menor Era pra ter cebola e tomate Escuta E o molinho era pra ficar um pouquinho mais grosso Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito água, mano Nossa, ele babou na câmera, velho Ficou muito água com o calabresa, mano Tu deu 10 ainda, velho Não, sabe? Você falando isso até que eu... Eu... Ah, para! Não, não, não Já deu um milhinho de dinheiro Tá contigo, tá parceiro? Pode não lavar a louça, tá? Achou que ia comer de graça? Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho maroto pra nós Uh, uh... Oh, tá aqui fora, mano Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Cara, falta muito ponto pra lá 300 mil inscritos Eu não sei se já bateu ou se não bateu Se não bateu... Meu Deus do céu, cara Traz fora Se inscreve Se não bateu ainda, se inscreve, tá ligado? Pra bater a meta E se bateu também se inscreve Porque daí novamente vai ser 400 mil inscritos É assim então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Uh! Tchau, tchau!